Um banho de lua com um tom mais alaranjado. A América Latina testemunhou nesta madrugada um eclipse lunar. Fãs de astronomia se reuniram em vários países no domingo para observar como o satélite da Terra deixou para trás seu brilho diário para assumir tons avermelhados. As nuvens de Buenos Aires ameaçaram impedir a visualização do fenômeno, popularmente conhecido como lua de sangue, mas não conseguiram ofuscar o espetáculo. O eclipse lunar é um dos fenômenos mais simples e ao mesmo tempo mais impactantes da natureza. Você vê a lua cheia normal e, de repente, uma sombra escura começa a aparecer por uma hora, que é a sombra da Terra. Após esse tempo, a lua está completamente eclipsada. Ela assume uma cor vermelho alaranjada por mais uma hora e meia, o que é chamado de totalidade do eclipse e, depois, a outra hora em que a lua começa a subir e a recuperar o brilho que tinha inicialmente. No Chile, cerca de 140 pessoas se reuniram para ver o eclipse do planetário da Universidade de Santiago, com direito a um céu limpo. As condições foram dadas para que, da lua, a Terra bloqueie a luz do Sol e passe apenas a luz que atravessa a borda da Terra, o que é semelhante a quando se vira um pôr do Sol na Terra, que parece laranja ou vermelho. A lua só está recebendo a luz do pôr do Sol, por isso, nessa hora, quando está cheia, fica vermelha ou laranja. O fenômeno geralmente ocorre duas vezes por ano, quando a Terra fica em uma posição em que bloqueia parcialmente a chegada dos raios do Sol à lua quando ela está na fase cheia.